Fizemos uma leitura que chamou a nossa atenção Dizendo-nos que Deus, Ele é o dono de tudo E Ele dá riquezas e honras A quem Ele quer Parei hoje a tarde neste verso de provérbios Que diz, não te canses Para enriqueceres E eu fiquei parado neste texto Não te canses Para enriqueceres Como é que a gente entende isso? Mas eu costumo dizer que em Romanos capítulo 15 versículo 4 A Bíblia nos diz Que tudo que dantes foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Para que Pode aparecer o teólogo que aparecer hoje Ele não vai conseguir tirar da minha cabeça Do meu coração E da geração que eu estou formando A Bíblia não contém A Bíblia é a palavra de Deus Quando eu morei no interior Ali tinha uma senhora Que ela não sabia ler Mas ela dizia assim A palavra de Deus Nua e crua Quer dizer, sem babado Sem ajeitado Sem arrumadinho A palavra de Deus Ela é viva A palavra de Deus é eficaz A palavra de Deus é penetrante Ela vai até a divisão da alma E do espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos E as intenções do coração E o apóstolo São Paulo escreveu Toda a escritura divinamente inspirada É proveitosa Para ensinar Para corrigir Para redarguir Para pôr em boa ordem E quem pode dizer amém comigo? A palavra de Deus A palavra de Deus É a Bíblia Sagrada Eu creio na Bíblia do Gênesis Ao livro do Apocalipse E Jesus se expressou dizendo Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim O primeiro e o derradeiro E a porta que ele abrir Ninguém fecha E a porta que ele fechar Ninguém abre E está resolvido o problema Precisamos ter esta convicção E desta forma Prosseguimos Olhando para Jesus Que é o autor E o consumador da fé O qual pelo gozo Que ele estava proposto Suportou a cruz Desprezou as afrontas Desprezou as afrontas E está sentado A destra do trono de Deus E se tivermos também Essa convicção Pode alguém Apedrejar Criticar Injuriar Massacrar Jogar no lixo Não adianta A gente prossegue De cabeça erguida Dizendo Eu sei Em quem tenho crido Ele é poderoso Para guardar O meu bom depósito Até aquele dia Nada vai me separar Do amor dele Haja o que eu venho O que vier Levanta Se levantar Eu louvo a Deus Eu fui aluno Do saudoso Rocival Sabóia da Silva E pra mim Ele foi um dos maiores Teólogos Que a igreja teve Eu conheci dois Um aqui E outro em Alagoa Grande Chamado José Ambrósio Mão José Ambrósio Tinha textos Na Bíblia Que muitos pastores Não tinham condição De entrar E ele explicava Com a maior diplomacia Quem der essa ciência? É Deus quem dá Ele dá Quem ele quer dar Ele dá Quem ele quer dar E a quem ele Não quer dar Não adianta O cara pode Forçar a barra Ele não dá É como quem canta Deus deu A graça do louvor A quem ele quis dar E a quem ele não deu Cante no banheiro E a quem ele deu Cante em público E vamos em frente Seguindo a Jesus Não te canses Não te canses Para enriqueceres Não te canses Para enriqueceres Não te canses Para enriqueceres Como é que a gente vai entender isso? do Senhor é o ouro e do Senhor é a prata e ele diz para nós pede-me e eu te darei até as nações eu te darei por herança eu vou traduzir na minha exegese eu tenho o direito de traduzir a Bíblia na minha linguagem às vezes alguém quer me reprovar, eu digo eu sou o pastor meu amor, há 43 anos eu sou o pastor há 43 anos e não é possível que esses anos todinho de aprendizado eu não tenha condição de ensinar alguma coisa dá para dizer amém comigo? 43 anos de batalha olha as línguas estranhas já saindo dali mas digamos todos assim não te canses para enriqueceres da mão da tua própria sabedoria há um texto na Bíblia muito complexo e que pouco se fala e que pouco se fala nele e eu gostaria que os irmãos me ajudassem a encontrá-lo diz assim grangeai amigos com as riquezas da injustiça vamos ver se a gente acha na concordância no dicionário grangeai amigos com as riquezas da injustiça quem me ajuda a encontrar esse texto evangelho segundo São Lucas capítulo 16 versículo verso não versículo olha eu estudei teologia estou estudando talvez os irmãos citar verso no lugar de versículo versículo no lugar de versículo não versículo é uma coisa verso é outra não me achem ruim não mas eu tenho quem tem que ensinar sou eu que sou o pastor da igreja quem vai ler São Lucas 16 e 9 grangeai grangeai amigos fazer amigos é uma virtude anote isso na sua bíblia fazer amigos é uma virtude e preservar estes amigos muito mais que tem pessoas que faz amigos mas não conservam por qualquer coisinha ele rompe se separa se divide fica indiferente cara de pau não senhor grangeai grangeai amigos com o que? com as riquezas da injustiça vamos lá o Espírito Santo está na igreja o negro velho não tem os nove dons não mas os nove dons está na igreja eu não tenho não mas a igreja tem concordam comigo? pastor pode não ter mas a igreja tem os nove dons do Espírito Santo está na igreja no pastor não está na igreja e o pastor é membro da igreja primeiro ele começa como membro da igreja eu comecei como membro da igreja eu não comecei aqui como pastor eu comecei como membro a casa não se começa do teto começa do alicerce grangeai amigos com as riquezas da injustiça quem completa o texto de bíblia aberta quem completa o texto para que quando estas vos faltarem vos recebam eles nos tabernáculos eternos é muito profundo isso ai ainda não vi ninguém falar mas eu vou me ousar falar eu também sou teólogo eu disse eu disse a princípio que fazer amigos é uma virtude e um dia eu ouvi da saudosa irmã Antônia Vieira ela disse eu quero ter um milhão de amigos e não quero ter nenhum inimigo ai quando terminou a palavra dela eu disse irmã Antônia porque que a senhora quer ter um milhão de amigos e nenhum inimigo ela disse porque todo amigo é pouco e todo inimigo é grande é forte gravou eu quero ter um milhão de amigos e não quero ter nenhum inimigo só o inimigo das nossas almas pra lá Jesus disse eu não tenho parte com ele e quem pode dizer amém fazer amigos grandear amigos manter os amigos é muito excelente muito importante grandear amigos grandear é fazer é conquistar com as riquezas da injustiça aí fica todo mundo pensando que é dinheiro mal adquirido é um avião que caiu os irmãos lembram vou fazer uma figura bem prática os irmãos lembram que em um período aqui no Brasil se distribuía azeite manteiga manteiga óleo e bugu a aliança para o progresso você não sabe dessa história mas pastor Zé Carlos sabe eu vivencia isso e as igrejas eram cheias de crentes o pessoal chegava cedo cada um com uma lata pra levar manteiga levar óleo e levar tudo quando acabou o bugu olha e foram embora foi embora todo mundo mas os que foram grandeados pela riqueza da injustiça feita em Jesus estão aqui qual foi o crime que Jesus praticou qual foi o pecado que ele cometeu nenhum Jesus continua sendo santo 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 e mais sublime do que os céus eu pergunto foi injustiça ou não foi o que fizeram com Jesus Pilatos lavou as mãos e disse não vejo nele crime algum eu não admito ninguém reprovar o que a palavra de Deus diz ninguém por mais teólogo que seja você vai ter que baixar a cabeça e ouvir agora o nego velho ensinar aleluia eu duvido quem é ganho pela riqueza da injustiça vem o diabo a mãe do diabo e ele diz eu sei quem tenho crido não adianta que você não me arranca daqui você vai para fora da igreja você me bota para fora e eu volto de novo sou eu sapo de banheiro bota para fora e eu volto eu não saio daqui é daqui para o céu eu sei em quem tenho crido quem foi alcançado quem foi alcançado pelas riquezas da injustiça praticada com Jesus não tem quem desvie ele da igreja se forma todo tipo de coisa ele diz não adianta eu aceitei foi Jesus como meu salvador alguém profetiza eu vou lhe dar seis meses para você ir embora dessa igreja esses pastores são quadrados analfabetos ele diz eu vou daqui para o céu com os quadrados e com os analfabetos ninguém me tira daqui grangeai com as riquezas da injustiça os que foram ganhos por Jesus por tudo que fizeram com ele permanece crente alguém diz olha irmão eu estou com tanto medo conversa rapaz quem Jesus salva ele permanece agora se botar uma escora aqui ou outra atrás com uma cai ele vai para lá se cai ele cai para trás agora se ele tiver firmado em Jesus não precisa de escora não precisa de nada 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 ele diz não adianta eu estou firmado na rocha que não se abala agora eu pergunto a igreja é assim ou não é grande ai amigos olha eu aceitei a Jesus como meu salvador em São Paulo através de uma tia minha chamada Etienete já ouviram esse nome Etienete não da minha tia Etienete sabe qual era a minha idade nesse tempo nove anos de idade e eu crio em Jesus de verdade e eu disse agora na minha casa todo mundo vai ser crente ai chamei minhas irmãs e meus irmãos vocês vão ser crentes eu sou o pastor de vocês agora tem que orar falar em língua profetizar cantar em espiritual era assim o arrocho lá em casa o pessoal não entendia o que era isso mas eu entendia e Jesus segurou nas minhas mãos e eu estou por aqui digam assim comigo eu sei em quem tenho crido grangeiai amigos com as riquezas da vamos prosseguir o texto não é que diz o restante do texto para que quando essas vus faltarem aguenta ai o que eu vou explicar ó tem pastores aqui irmão que tem uma agenda completa para o ano 2020 mas daqui mais uns anos ninguém quer nem ouvir ele orar agora diga que é mentira minha as riquezas se esgotaram ele começa a falar daqui um pouco onde é que eu estou me ajuda ai alguém diz não chame mais não já está gagá mas antes ele não era algo ele não era importante porque a riqueza se acabaram porque quem dá essa riqueza é Deus ele dá e ele toma pelo tempo você atua maravilhosamente bem todo mundo quer lhe ouvir você prega que estremece mas vai chegar o dia que essa riqueza se acaba ninguém vai lhe chamar nem para dar a benção apostólica anota isso ai a teologia não ensina isso não mas a teologia do alto ensina aleluia hoje eu tenho uma agenda marcada hoje eu tenho uma agenda marcada para o ano eu vou ao Japão ô glória mas daqui mais uns anos é Carlos de Lima está pensando que não vai acontecer com você não? pode se conformar no que eu estou dizendo quando essas vós faltarem acabou ninguém quer nem lhe ouvir essas riquezas quem dá é Deus as riquezas da sua graça do seu conhecimento você ora pelos enfermos Jesus cura você estende a mão Jesus batiza no Espírito Santo mas a riqueza é dele ele lhe deu depois ele toma é para mim tudo é meu que é para você não pensar que você é um cartomante um feiticeiro porque alguém quer botar uma plaquinha venha para cá que aqui batiza com o Espírito Santo aqui salva não senhor quem salva quem batiza quem cura quem liberta é Jesus está entendendo o que eu estou explicando grangeiai amigo você grangeia amigo fala de Jesus para uma pessoa que era um beberrão uma pessoa de uma vida reprovada e você ganha para Jesus e ele tem a delicadeza de lhe chamar meu pai na fé mas essa riqueza se acaba antes que se quebre a cadeia de prata o copo de ouro o cântaro junto a fonte e a roda e a roda junto ao poço a gente vai indo vai indo vai indo e vai desaparecendo tudo isso até hoje eu parei para analisar de onde é que sai essa tinta para o cabelo da gente ficar branco aleluia vai dando glória alguém diz assim é porque come farinha é não meu filho isso aqui é Deus quem faz é ele quem prepara isso aqui oh glória oh glória oh glória ai me lembrei ai me lembrei do irmão lá no recife que ele não dizia oh glóris oh glorita ai o diácono pegou a salva e empurrou assim cala a boca glorita ele olhou assim para o diácono não olhou o diácono já foi caindo vai bolir com glorita vai tu não sabe o que é os dons do Espírito Santo não rapaz e ele usa da maneira que ele quer oh glória oh glorita oh glorita oh glória lá em Campina Grande Deus tuou um instrumento e disse meu servo eu vou te usar no pra no pré e no pro eu tenho nada a ver com isso ele usa da maneira que ele quer no pra no pré e no pro abre a tua boca para Deus te encher de graça de sabedoria de conhecimento e de revelação cante quem é alcançado pela riqueza da injustiça praticada com Jesus ele não se desvia ele suporta tudo na vida e diz não adianta quem me salvou foi o homem das mãos furadas ah os teólogos não quero aceitar isso não eu não estou nem aí ei eu não estou e ligado não While o as hoje nós somos admirados hoje alguém lhe convida para você dar uma palavra mas daqui a alguns anos, ninguém quer lhe ouvir mais não ninguém quer lhe ouvir mais não está ouvindo irmã Zena está ouvindo irmão Zé Carlos está ouvindo irmão Zé Carlos é esse senhor, eu estou explicando o que se cumpre na vida real hoje se eu não tiver cuidado, eu não paro mais na igreja pastor Zé Carlos, venha para aqui pastor Zé Carlos, para ali e a igreja que eu sou o pastor os irmãos queriam que eu estivesse hoje em Alagoas não senhor, eu tenho a igreja que Jesus me entregou para cuidar dela quem morreu pela igreja foi Jesus não fui eu não, se eu me esticar demais a corda termina se torando torou-se a corda, acabou-se Alagoas diz, vamos fazer o enterro dele ele correu demais a Jesus diz, tenha calma fique aqui, eu lhe coloquei aqui é para dar ração ao tempo ao meu povo prepare a ração para o povo eu faltei na ceia porque era o aniversário do presidente eleito da convenção geral e quem faz parte cooperando com a casa publicadora não pode faltar porque tem a mesa e a casa aí eu tive que ir mas com saudade aqui do culto ouvindo os irmãos cantando aqui os irmãos ministrando a sede Jesus, tenha misericórdia de mim e agora quando disser na segunda-feira disse, não posso ir na segunda não posso ir na segunda eu tenho que estar na igreja que Deus me confiou eu tenho que estar lá para mexer a farinha é esse senhor, mexer a farinha porque a farinha tira o veneno e quem gosta de briga, de fofoca de disse-me-disse é a farinha que tira o veneno bota a farinha na panela que o veneno vai sair farinha aí aleluia não te canses para ficar rico da mão da tua própria sabedoria por que isto? porque eu te conheci numa terra sedenta e cansada aonde não se semeava foi o senhor que te tirou de lá quem te enriqueceu com dons e com graça quando eu pastorei a Lagoa Grande ali tinha um irmão a oração dele era quatro palavras senhor Jesus abençoa teu servo tá bom e a pessoa ficava bom não precisava desse negócio desse blá 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 de uma hora não Jesus não é dessas coisas assim muito comprida não Jesus não Jesus não Jesus não é dessas coisas Jesus é diferente e eu vi muitas vezes pessoas doentes até de AIDS eu me lembro quando chegou a mulher lá no templo e os irmãos disseram essa mulher do zumbi tá com AIDS salvador pastor tem serviço pra nós dois vem cá o negro velho chegou estendeu as mãos assim senhor Jesus cura essa mulher vai ficar boa e a mulher não ficou boa irmão quem acredita que Jesus é o mesmo é a riqueza da sua glória riqueza distribuída com a gente um mortal como nós cheio da graça eu disse hoje lá em casa de manhã na hora do café da manhã eu disse mas Jesus é maravilhoso lá em casa eu e irmã Carmen nós constituímos quatro filhos e minha filha Lucinha não tinha sossego acordava de madrugada morrendo cansada mas era os pulmões cheios de ar eu fiz o que pude uma pessoa me disse pega um gafanhoto desses verdes grandão torre faça o pó sem ela saber e bote na comida dela aí foi que piorou mas um dia eu olhei para cima olhei para baixo e disse Jesus ela morrendo morrendo vem cá minha filha chegou botei a mão nas costas dela e se doença nunca mais ataque minha filha tá osso casada mãe de filho é a riqueza de Deus em você é a riqueza de Deus em nós mas vai chegar o dia que ninguém nem lhe convida para orar mais a riqueza se acabaram mas esses que foram grandeados ah nós vamos reconhecer lá na glória nós vamos conhecer as pessoas lá no céu ou não vamos agora com lembrança dessa vida miserável aqui não nós teremos lembrança da glória celestial lá eu estou num corpo glorioso e você também ah lá não tem AIDS não tem câncer lá não tem lepra lá não tem xanha lá não tem nada disso nada disso é corpo glorioso que fez isso a riqueza de Cristo em nós vamos voltar para hoje hoje nós vamos até meia noite vamos ler provérbios 23 e 4 quem lê provérbios 23 e 4 não te fadigues para enriqueceres olha eu li uma coisa tão preciosa na bíblia que diz que os sacerdotes eles têm que ministrar de forma a não ficar suado porque se ele ficar suado exala mal cheiro catinga do macaco e não pode aleluia não pode ministrar ao ponto de ficar cansado não e quando a igreja conhece que ele está estressado cansado a igreja diz que está acabado está cansado pode alguém lhe bombardear pode não está dando mais nada não está dando mais nada ele não se levanta de madrugada para buscar a Deus uma palavra nova porque isso aqui aqui tem tudo o que a gente precisa agora tem que buscar não pense que é você abrir a bíblia e pregar não tem que ter graça e unção de Deus ninguém quer ouvir miolo de pote aqui não o povo quer ouvir a bíblia palavra, 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 palavra palavra, palavra os irmãos lembram que eu falei do saudoso pastor José Benedito Mota ele foi a feira ele era bem forte aí estava um cidadão vendendo tapioca, goma, beiju aí disse Jesus lhe ama quando ele disse Jesus lhe ama o homem começou a chorar aí uma mulher curiosa chegou foi o que o senhor fez com ele que ele está chorando o homem disse assim a palavra a mulher disse o que? ele disse a palavra é a palavra que faz o homem chorar na igreja é a palavra que faz o povo pular é a palavra que faz o povo gritar é a palavra que faz o povo marchar agora tem controle pula, marcha e grita mas tem controle olha aqui a chave do controle e a Assembleia de Deus não é uma igreja para trabalhar engessada não Assembleia de Deus é a igreja dos dons e do Espírito Santo eu fiquei admirado como é que um homem cego ele viu a pessoa descendo da galeria e vindo aqui para frente está descendo da galeria uma mulher fardada com roupa de bombeiro só pelo Espírito Santo o profeta Aias tinha perdido a visão estava cego a mulher do rei se disfarçou e disse eu vou a casa de Aias quando ela pisou no limiar da porta ele disse entra a mulher de Jeroboão eu pergunto Jesus é o mesmo o Espírito Santo é o mesmo o Deus a quem nós servimos é o mesmo você lembra quando Deus usava os seus servos e dizia me busca me busca me busca me busca me busca e nesta noite eu estou aqui para lhe informar que ele não mudou ele é o mesmo ele é o mesmo ele é o mesmo ele é o mesmo abre a tua boca santa e glorifica o teu Senhor pode falar em línguas espirituais você tem liberdade para magnificar a Deus nós servíamos aos ídolos mudos de condenação mas agora não Espírito Santo atua em nós abra por gentileza a sua Bíblia em Salmos 62 e o verso de número 10 quem encontrou Salmos 62 verso 10 não ponha o coração nas riquezas materiais você passa você acaba não estou entendendo nada você vai entender você vai entender você vai entender você vai entender vamos para o livro do profeta Jeremias capítulo 9 e eu quero que um irmão por gentileza leia o versículo 23 e 24 assim diz o Senhor não se clore o salve na sua sabedoria não se clore o forte na sua força não se clore o rico nas suas riquezas mas o que se clore há se clore isso e o que se conhecer até que eu sou o Senhor tem gente que é rico está se gloriando nas riquezas mas ele não sabe que vai chegar o dia que elas vão se acabar os irmãos já observaram que alguém compra uma propriedade com muitos hectares de terra e ele registra o nome dele aí ele morre e fica para a esposa a esposa morre e fica para os filhos os filhos morrem e fica para os netos os netos morrem e fica para os binetos os binetos morrem e fica para os escanchanetos morre tudinho e a terra é do Senhor do Senhor é a terra e a sua o mundo e aqueles que nele habitam tudo é dele tudo é dele tudo é dele tudo é dele ele nos dá gentilmente mas tudo é dele é ele quem nos dá vamos rapidamente em Salmos 103 vamos ler os versos 1, 2 e 3 quem me ajuda rapidamente e quem pode dizer amém o salmista disse bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em bendiga o seu santo nome bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades aquilo que está em oculto ele vai perdoar aquilo que alguém lançou como praga maldição sobre a tua vida ele vai anular a cova que abrir ele vai mandar fechar a maldição que jogaram contra a tua vida vai se tornar sem efeito dá para bem dizer a Deus dá para agradecer a Deus dá para glorificar a Deus é ele é ele é ele é ele quem enche a tua boca de bens de sorte que a tua vida se renova como a da águia a águia quando está sem condição de presa de pender a presa que ela buscou aí ela sobe ao alto monte de lá ela se joga aí bate com o bico no chão cai um pedaço para um lado outro para outro as unhas também daqui um pouco vai se renovando a plumagem as unhas e o bico Deus faz assim e hoje ele vai pegar um tenaz e passar assim na tua boca para queimar os teus beijos Deus é Deus para renovar a tua vida a tua força a tua alegria aquela comunhão que você tinha com ele ele quer renovar hoje você vai voltar para casa renovado renovada alguém vai dizer o que foi que houve no culto disse eu não sei explicar você vai amanhecer o dia cantando vivo alegre feliz com Jesus a minha alma só vive a cantar minha vida não é mais aquela porque Jesus entrou no meu lar eu já estou ouvindo o som de línguas espirituais aqui no altar o rico se gloria nas suas riquezas o forte quando olha para um graveto de homem como eu isso é de nada o sábio na sua cultura mas a riqueza se acaba a cultura desaparece daqui um pouco ele está gaga é só um ureté uma veinha dessa aqui desligar ele com a moça aleluia aleluia mas aquele que se gloriar gloria em me conhecer diz o Senhor se gloria em me conhecer eu conheço a Deus e dele eu sou conhecido ele me conhece eu conheço ele ele me conhece eu conheço ele a hora que eu bato na porta dele ele diz eis-me aqui que queres que eu te faça meu servo o que é que você quer que eu lhe faça minha serva é saúde e receba vamos para provérbios 28 e 20 por gentileza irmão leia aí provérbios 28 e 20 o homem fiel será coroado de benção não importa se você mora numa casa humilde não importa se você mora numa comunidade não importa se você não tem tudo que você quer mas o necessário ele não tem deixado faltar tudo que você quer ele não lhe dá não porque ele lhe conhece e ele sabe que o orgulho próprio pode lhe assaltar aí ele não lhe dá tudo que você quer mas o necessário ele não tem deixado faltar o necessário ele não tem deixado faltar, agradeça, porque pelo menos o cuscui com margarina você tem, é bom quando a gente pode comprar uma latinha de manteiga turvo, mas quando não se pode comprar manteiga turvo, margarina, mas agradeça a Deus, ele não tem deixado faltar o necessário na sua mesa, não tem deixado faltar o necessário no seu guarda-roupa, não tem deixado faltar o calçado lá onde você guarda os seus sapatinhos, ele não tem deixado faltar, agradeça, isto é riqueza, isto é bondade, isto é a virtude de Deus em nós que não merecíamos nada, vamos para o livro do Eclesiastes capítulo 1, e vamos ler os versos, é verso não é professor, é verso? Eclesiastes 1, versos de 5 a 8, nós estamos na escola, temos que aprender, escutem bem, escutem bem. Nasce o sol, impõe-se o sol, e volta ao seu lugar, e onde nascer, o vento vai para cima, mas o seu jeito é norte, ultimamente mais grande o vento, e volta ao seu vento, e o vento, e o vento, e o vento, e o vento, todos os invernos vão formar, e o vento, a consciente, para o lugar, para onde eles estão, e quem pode dizer amém, até hoje nenhum cientista sabe explicar para onde vai a água do mar, quando ele seca, vai embora, o mar fica sequinho, o pessoal andando lá, e a água foi embora, e depois ela volta, ela volta, ela volta, mas Deus estabeleceu um limite, até aí virais, e aí se quebrarão as suas ondas empoladas, daí não passa, esse tsunami que está dando por aí a fora, é porque o povo é desobediente, não quer se humilhar, não quer descer, não quer se inclinar, e por isso um dia eu vi Morris Cerullo dizer, Deus é brasileiro, eu digo, é mesmo, Deus é brasileiro, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança, você é herança do Senhor, glorifique que você é herança, quando alguém lhe desprezar, diga, eu sou herança de papai, os rios, o mar, eles se cansam, vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 19 ao 23, eu tive que anotar, porque a mente, depois de 65 anos, 66, a gente tem que anotar, um pedacinho de papel, uma coisa nova, e agora sairá a luz, os animais do campo me servirão, os animais do campo me servirão, cadê o gado miúdo dos holocaustos, traga para cá, cadê a cana aromática, cadê a cana aromática, cadê o gado miúdo, que você não trouxe para a igreja, fala em língua agora, cadê as ofertas alçadas, que você não trouxe, cadê os dízimos sagrados, que você escondeu, traga, que eu estou exigindo, agora fala em língua abençoada, fala em língua abençoada, fale, é Deus falando com você diretamente, cadê o gado miúdo, que você não trouxe, ah irmão, a Bíblia tem tudo para a gente, tudo, 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 o livro completo é a Bíblia, você está cansado de mim, mas eu não lhe rejeito, os irmãos já pensaram, o crente ficar cansado de Deus, vai para o culto, vou não, vai para a escola dominical, também não, não tem o que aprender, eu já sei a Bíblia, você leu, mas conhece a Bíblia não, só quem conhece a Bíblia é Espírito Santo, e ele revela a quem ele quer, ler a Bíblia é uma coisa, e conhecer é outra, muito diferente, e tem muitas pessoas, cansados de Deus, mas eu louvo e glorifico, o nome do Senhor, eu disse ontem à noite, eu disse, está vendo esse povo novo, amanhã eles não estão aqui, mas os cabecinhas brancas, estão todos aqui, a igreja João Pessoa, é uma igreja atípica no Brasil, quando a gente faz um congresso, é só de irmã, é só de mulher, faz de criança, 18 mil crianças, é brincadeira um negócio desse, a tia Jô disse, nem em São Paulo, o pastor Zé Welico, não consegue congregar 18 mil crianças, como aqui na Paraíba, e irmã Vera, é quem comanda, com aquela graça, e a humildade que Deus deu a ela, está, aí eu disse assim, mas irmã Vera, eu digo, fique quieto no seu lugar, não você morre, deixa ela ali no lugar dela, foi Deus que colocou, se Deus quisesse você, Ele tinha botado você, Ele botou a irmã Vera, a irmã Vera, amém? Pronto, é dessa forma, e a Bíblia está aqui, é a água que vai aguando aí, a lavoura de Deus, cadê o gado miúdo? Cadê a cana aromática? Você me deu muito trabalho, com os seus pecados, você ouviu Deus falar? mas mesmo assim, eu continuo investindo em você, e eu vou lhe dizer, que eu vou fazer, uma coisa nova, quem acredita, que Deus vai fazer, uma coisa nova, Ele vai fazer, uma coisa nova, vai aparecer, uma coisa nova, Deus vai criar, uma coisa tão especial, que alguém vai ficar, sem entender, e você vai dizer, o meu Senhor, falou comigo, segunda-feira à noite, que ia fazer, uma coisa nova, recebe algo de Deus, nesta noite, para a tua vida, como renovação, para o teu matrimônio, a tua vida conjugal, a coisa está esfriando, mas Deus vai fazer, uma coisa nova, a coisa nova, vamos ler, só mais um versículo, só um, 1 Timóteo, 1 Epístola do Apóstolo São Paulo, a Timóteo, capítulo 6, versículos 9, versículo 10, os que querem ser ricos, caem em tentação, provérbios 23 e 4, para encerrar, quem encontrou, provérbios 23, verso 4, não se fatigue, para enriquecer, dê mão, da sua própria sabedoria, faça uso, dos dons, e da graça, que Deus tem dispensado, a você, faça uso, faça uso, faça uso, da graça, faça uso, dos dons, e que Deus, nos abençoe, e quem pode dizer, amém, 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 Tchau, tchau